o pezinho do trato tá pegando fogo bicho eita porra a quantidade de ponto seja bem vindo cara quem é, Game pisca pô Jernon que história é essa você gostar da p.i. do finaf ai, alguém piscou ai mano que porra de conversa foi essa? A parada de eu gostar de peidos do FNAF. Que parada é essa? A gente falou mais um dia mais um episódio? Acho que não. Cara, e o maluco já inicia falando de peido do FNAF. Mano, a Chica, velho. Chica, gostosa. A Chica gostosa. Se tu tivesse que gerar o peido de alguns dos fantoches, qual seria? Mano, seria o Elmo. Não, porra, do FNAF, caralho. Porra, de Elmo? Elmo não, cara. Não, eu sei quem é o Elmo. Ponto não é esse. Cara, será que a Chica é prima do... Do... Eu quero saber qual FNAF tu geraria o peido, cara. O Garibaldo? O Garibaldo, mano. Uooooooooooow. Cara... Para. Para, mas, olha aí. É... Pô, eu cheiraria os peidos do Bono. Do Bono? Caralho, eu cheiraria o peido do Bono Vox. Mano, o Boni... O Boner do Jornal Nacional, cara. Meu Deus, agora eu nem vi da piada que a gente vai fazer. Esse cara tem de fato o Biggest Boner. Cara, o Boni do... Do FNAF, mano. Todo mundo sabe. Coelhinho. Eu cheiraria os peidos do Bono. Eu cheiraria os peidos do Bono. Eu cheiraria os peidos do Bono. Caralho. Mano, será que o Gia realmente cheiraria os peidos do Bono? Eu não duvido de nada, cara. Doidinho. Sai fora, cara. É o animatronic, mano. Já teve alguma coisa que tu ouviu o Gia falando? Que tu achou absurdo. Ah, mano. Mas eu não posso falar aqui. Não, não. Não tô perguntando o que que é. Eu só quero saber se já existiu alguma coisa que alguma vez o Gia chegou assim. Tava jogando lá com ele e ele só... Porra, eu adoro essa coisa. Caralho. Que porra é essa? Ah, desse jeito não. Não, cara. Não, desse jeito não. Porque eu sou... Eu sou normal, cara. Jogar FNAF que ele cheira o peido do Bono. Não, não. Quando eu cheiro... Mano, quando o Hulk vem aqui... Quando eu cheiro os peidos do Bono. Não, porra. Quando o Hulk chegou aqui, a primeira coisa que eu falei pra ele. Mano, você tem que ver FNAF Fart. Que pus na TV aqui. É. Eu não conhecia ele. Ele me fez assistir uns 5 minutos e isso. Um silêncio. Era só isso, cara. Era só os animatronic com o bundão peidando. E eu... Ih, que é isso, Google? Ih... Ih... O Google identificou. O Google identificou que ele sempre pesquisa isso. Ih, o Google... Pesquisou bundão, velho. Que porra é essa? Agora... Mano, para, velho. Eu não aguento uma aqui por hoje. Cara, pior que deve ter muito cara na internet que acha irado mesmo FNAF Farts, mano. Nossa, deve ter, mano. Pior que deve ter o Hulk mesmo. Gente, essa parte aqui a gente tá conversando. Não, não. Espada, espada, mano. Pô. Tá bom respeito, mano. Mas deve ter gente que gosta de FNAF Farts mesmo. Esses doidos. Eu acho que eu não vou conseguir derrotar esses caras aqui não, hein. Mano... Mano, o... O cara lá falando, adoro o cu cagado. O... O mamãe falei. É, então... Eu não me lembro dele falar, adoro o cu cagado. Ele falou, ele falou, lamberi um cu cagado. É, ele falou isso mesmo. Sério? 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 Mano... O que... Até o Kratos ficou desnorteado, mano. Pô, mas ele realmente falou isso. Eu queria muito que fosse ironia. Tu não tá de sacanagem. Eu tenho que urinar agora. Não tô. Pior que eu não tô. Eu posso até procurar o áudio aqui, se tu quiser. Quero. Não, não quero não, não quero não. Acho que... Acho que... Né? Provavelmente ia ser desmonetizado até, talvez. Será que ia? Ah, tem uma vida ali. Agora que eu vi. Tá. Porra, no beijo pra caralho. Ah, não sei se ia, mas não vão brincar com fogo. É, mas ele fala. Mano, essas mulheres são tão gatas que se elas cagarem, eu lambo com o cagado delas. É, ele realmente falou isso. Caralho? Mano, o pior é que... Vão achar que é ironia, mas quem viu sabe que realmente aconteceu. E é surreal. É muito bizonho. O que realmente aconteceu? Ele realmente lambeu um cu cagado. Não, acho que... Quer dizer... Ah, vai saber, né mano? Eu espero que ele estivesse exagerando apenas, cara. Pior que era áudio de zap pros amigos dele e ele falou outras atrocidades lá. Ah não, foi daí que veio a conversa toda sobre as atrocidades. Agora que eu vi os pequenininhos que tão virando os grandes. É, os pequenininhos viram os grandão. Porra! Dá bolinha neles direto, é. Só matar eles então? Só matar. Antes de crescer. Tem que matar enquanto tá criado. Nossa, eu ia ficar nisso aqui pra sempre, Raul. Eu esqueci de falar. Pô, tava distraído. Ah, mas olha aqui também, né? Eles costam. Eles costam de novo. É. Que isso? Mano. Tá, eles não param de cuspir. É foda. Dá-lhe raio, dá-lhe raio que pega todo mundo, né? É bom. Tá, exato. Mano. É assim que tratam as crianças, jovem. Parar com essa porra! O seu madruga deixou claro, velho. Vai na bolinha, vai na bolinha já. Calma aí, calma aí. Por favor. Pô, aí eles não cuspiram. Ó, tô vendo aqui onde você tá. E você tá indo bem. É que essa parte aqui é chatinha mesmo, eu não tinha entendido como é que fazia. Agora acho que vai dar bom. Pô, só tem mais duas horas de jogo aqui, segundo o cara. Já tá caindo sem dó, mano. Porque... Mais duas horas de jogo é... É... Cinco. Aqui. Pra render, né? O pessoal queria tanto esse jogo. Pô, tem que render, cara. Óbvio. Pera, que eu já tenho que sair tacando raio, não esquece. Que transforme! Boa, boa, boa. Cuidado! Que isso? Vocês viram isso? Eu vi. Cara... Mano, e não vem os outros, cara. Mano. Porra! Porra! E agora, cara? Calma aí, que negócio... Não, mas você tá indo bem, velho. Aqui, ó. Você tá indo um de cada vez. Dá parry pra... Fatio passou. Dá pra... Dá parry no foguinho ali do bichão. Qualquer coisa. Ah, mano. Tem outro baixinho ali. Puta que pariu. Fatio passou. Cara, esses bichos aí são difíceis pra caralho. São. Com a range deles, mano. Porra! Que isso, cara. Que isso, cara. Mano. Que merda é essa, cara? Ousadia e alegria. Ah, cara. Eu podia... Porra. Negócio que dá um nervoso, caralho. Respira. Ah, dá um nervoso, mas vai dar tudo certo. Foco em Deus. Aí, ó. Menos um, agora só tem mais um. Mano, as costelas desse bicho é pra fora, cara. Que nojo. Ele tá com fome, mano. Cara, não sei porque eu falei isso. Ele tá com fome. Tadinha, é só um cachorro com fome, mano. Mano. Tô tentando economizar tudo que dá, mas tá foda, mano. Por que você não dá um ossinho pra ele? Vai ficar manso. Aí! Nossa, nossa, nossa. Cuidado. Ó, nesse aí a tática lá do touro também funciona. Correu, dá um porradão. Vazou. Vazou, vazou. Tô tentando, tô tentando. Não, aí, ó. Tipo, tu já começaria... Ah, já era, já era. Porra do Roaming cagou tudo. Dá o Peritor, nem tô rindo. Vaza, vaza. Caralho, cara. Que parte de merda, velho. E é cinco minutos direto. Não tem como, mano. Nossa. Mano, é a famosa parte redonda que vê um monte de inimigo, cara. God of War ama isso. Só que eu não posso gastar os poderes aqui no início. Só que eu tenho que gastar os poderes aqui no início pra dar esses merdinhas aqui. Não, não, não. Gasta no final quando você vê que tá... Mas daí esses merdas crescem, porra. Olha aí, ó. Ele não para de cuspir essa porra. Aí eu mato um desses merdas. Sempre? Sim. Bolinha nele. Bolinha nele. Não vale a pena. Melhor aproveitar que ele tá esquivando. É, segue assim que tá... Ó, não tô vendo mais cuspidas não, hein. Ô, o bom do Bolinha é que ele te dá coisa pra fúria. Mas eu acho que eles só gostam em duas vezes, parece. Vou dar uma bolinha. Vou dar uma bolinha pra fúria. Bolinha! Se você tá sem, né? É bom... Vamos pegar. Mano, parece o cachorrinho do Crash... É... É... Titans. Vou dar de novo aqui agora. Cuidado. O cachorrinho vai crescer e ficar grande. É, já vai na magia. Já vai na magia. Mágica. Bolinha. Toma aqui também. Que isso. Boa. Que isso. Que isso, meu filho. Que isso, meu filho. Que isso, meu filho. Passa por essa magia toda nesses dois merda aqui. É, é bom, é bom. Isso. Dá-lhe tudo, dá-lhe tudo logo. Que isso, meu filho. Calma. Esse áudio é muito bom. Menos um. É, é isso, meu filho. Oh! Porra, agora tá indo bem na fita, porra. Calma aí, calma aí. Tá vendo? O ensinamento de hoje é não economizar. Não, não é mesmo. Eu achava que eu tava mandando bem economizando, mas a ideia realmente era não economizar. É porque depois você vai ganhar de novo. Exatamente. Não compensa você atacar igual o doido, usar poder igual o doido. Bolinha no safado, bolinha no safado, bolinha no safado. Oh! Mano, o bicho não me deixou mais, mano. O bicho ainda queria me bater mais, se eu não tivesse brincado. Caralho, ficou só na queixada. Vida. Vida. Bolinha, bolinha, bolinha no safado. Nem precisou. Caralho. O cara tava com medo da... Yes! Pariu, hein. Porra, mal. Porra da série inteira na porra dessa sala aqui, velho. Caralho, isso foi intenso. Caralho. Mas teve outros momentos mais intensos. Não, teve tempo. É verdade. Esse aqui eu só morri umas duas vezes, mas é que era longo o percurso. Desejo sim. Desejo salvar pra caralho, pelo amor de Deus. Me possibilite. Mano, tu vai foder outro cara, mano. Qual é que é, Gia me dando spoiler dos meus sexos? Não fala isso no vídeo, cara. Porra, tu curte, mano. Não fala isso no vídeo. Tá até no nome dele. Craca? Craca? Craca Peniana, velho. Não, pera, pera, pera. Eu vou pular, aí tu toca esse som. Pera, pera, pera. Quando abrir a minha asa, tá ligado? Não, 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 pera. Na real, vamos na contagem, e aí tu toca no três, que daí eu levo o meu delay em consideração. Tá bom, tá bom. Quando eu falar três, tu toca. Tá. Um, dois, três. Tirado, viu só, cara? Não sentiram o momento? Epa! Eita! 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 No, dos, três. Nem lembro, é meu gostoso. É o negócio assim mesmo. É gostoso mesmo. Não deixaria ele morrer. Pula lá em baixo. Ah... Pula lá, ele se matou mesmo. Pula lá com o Lula. Ah! A vozinha dele. Que legal. Não, pera aí, pera aí, vai lá para a direita. Foda! Mano, isso é muito maneiro. Já entendi, já entendi, já entendi. Não, não, pera. Vai pra direita, direita aí, ó. Não, não, volta, volta. Onde você tá? Vai pra direita, vê o que que tem nesse final aí. Ah, não tem nada? Achei que tinha um baú aí. Ah! Não, achava que tinha um baú, pô. Tá, eu tenho que entrar aqui, e ele vai voltar no tempo. Eu não quero ler o livro de regras do céu, bitch. Tá, pera. Eu achei que eu ia ter que parar o tempo aqui e sair correndo. Olha... Ah, mano. Só que ele já tá morto. Que que eu faço? Puxa a estátua. Puxa a estátua. Ih, olha lá. Ih, olha lá. Aí não. Cês acham que eu sou bobo? Cês acham que eu sou bobo? Sim. Não, mas aquela parede tem um efeito translúcido mesmo. Translúcido. É assim que eu chamo a Pabllo. É... Ah, caramba. Caramba. Nossa. Tu falou muito agora. Tomaram nessa. Essa foi muito boa. Foi demais. Sentiram minha lucidez? Mas... Ó, aí já congela o tempo agora. Você ligou, né? Vai. Toma. Toma. Eu não vou ver o livro do céu. Caralho. Pera, não deu tempo, né? Nem tá vindo câmera além. Corre, 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 corre. Mano. Eu juro que eu não tô entendendo isso daqui, cara. Qual é, mano? Você tem que seguir o som do jogo, velho. Mano. Correu. Como é que o tempo voltou? É, tá faltando alguma coisa. É quando você interage ali, empurra mais a estátua. Pra ver se o portão não fecha. Será que é isso? Fecha o portão na estátua. Aí ia ser genial. Acho que é isso. Se foi isso, mano. Agora vai dar bom. É isso mesmo! Vai! 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 Ah... Não... Mas tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Vitor? Tchau. 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 O Tchau. Não. Local. Muito mole. Ancient coalicions, né. Beautiful. Aqui. ζ